Olha lá, estamos de volta, ultimamente vocês devem ter percebido aí que a frequência de vídeos não tá tão grande, aquela coisa né Justamente porque eu tenho estado muito corrido com as minhas coisas e também porque The Walking Dead tá mais calmo e tal Então eu posso aproveitar um pouquinho disso pra organizar outras coisas minhas Mas é óbvio que eu não vou deixar isso afetar tanto o canal, porque eu tenho que ter conteúdo pra vocês, vocês estão inscritos aqui, é pra isso Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, te manda a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja, hoje eu tô de volta pra trazer mais um vídeo pra vocês E finalmente mais um vídeo respondendo os comentários que vocês gostam e tal dessa interação Tinha aí o que, duas semanas eu acho que a gente não fazia um desse, semana passada não teve, então a gente tá de volta aqui hoje Eu fiz meu esforço aqui pra selecionar o máximo de comentários interessantes pra tirar a dúvida de você que tá perguntando E de todo mundo que tá assistindo que não apareceu no vídeo, é claro E antes de tudo é claro, eu quero pedir muito que você clique no like, que é muito importante, me ajuda demais na divulgação Escreve no canal porque estamos rumo a 100k João, você gosta de filmes de super-heróis? Então, eu gosto muito, acho muito legal, inclusive pros perdidos aí, o YouTube às vezes não notifica, então às vezes você não sabe Eu já fiz algumas análises aqui de filmes da Marvel, os dois últimos Vingadores, o Guerra Infinita e o Ultimato Eu fiz a análise aqui no canal, não foi muito bem visualizado, porque o YouTube tem esse negócio que eu tenho que postar só The Walking Dead Então não notifica pras pessoas, mas eu gosto muito desse tipo de filme, assisto praticamente todos que saem no cinema aí quando eu tenho tempo Inclusive eu não tava muito empolgado, mas agora até tô um pouco pra esse filme novo do Coringa que vai sair aí Porque geralmente assim, filmes com personagens da DC, da DC né, geralmente tendem a não ser muito bons, salvo o Batman né Mas eu espero que esse próximo filme seja muito bom Fico pensando o que aconteceu com os cantores e atores no Apocalipse, será que algum dia The Walking Dead vai mostrar algum famoso vivo ou morto? Então, sobre isso a gente tem uma certa noção a respeito É claro que eu já falei aqui no canal, mas pra ressaltar né, eu tô falando justamente do Beta Nos quadrinhos assim que acontece a morte do Beta né, a gente descobre que ele era um jogador famoso de basquete Lá o Aaron e o Jesus, se não me engano, tiram a máscara dele e revelam que realmente reconhecem aquele cara que ele era esse jogador E tipo, isso justificava a altura dele, a força, essas coisas E muito provavelmente na série pode ser muito disso, porque eles pegaram justamente um ator alto Bem nas características muito parecido Mas assim, eu sei que você deve estar perguntando algum famoso da vida real Famoso da vida real, eles precisariam contratar o próprio famoso da vida real O que não deve ser muito barato dependendo da fama da pessoa Agora sei lá, se você pensa que pode aparecer o Justin Bieber, a Madonna, a Lady Gaga e sei lá mais outros Você pode tirar seu cavalinho da chuva que isso não vai acontecer Até porque seria meio fora de contexto, seria só se a série fosse de zoeira Acho que a guria tira um pouco da seriedade do canal, só não sei se isso é bom ou ruim Hehehehe Então, a guria aí que ele tá falando é minha irmã, que às vezes aparece nos vídeos E até muita gente deve estar sentindo falta dela nesse, porque às vezes ela responde comentários comigo Justamente ela estuda, eu gravo em horários que às vezes ela tá na escola Tipo, agora sim, entendeu? Não tem como Mas relacionando ao comentário, tem alguns gatos pingados, algumas pessoas que às vezes criticam Falam que o canal tem que ser mais sério, não pode ter essa zoeira Que ela tira a seriedade do canal e tal E eu queria explicar de uma vez por todas aí pra todo mundo Que o canal nunca foi pra ser sério O canal não é sério Se você quer um canal sério, você está no canal errado Esse canal sempre foi comprometido com a zoeira E de vez em quando sério em algumas coisas e tal Nunca é pra seguir uma linha só padrão de seriedade Eu acho isso bem ridículo João Victor, você sente falta do Morgan no The Walking Dead? Será como seria se ele soubesse que o Henry foi decapitado pelos sussurradores? Então, Morgan atualizando, né? Tá em Fear, pra os que não lembram Mas pensando nesse ponto, ele que treinou o Henry, né? Ele tinha uma relação boa com o Henry, interessante Eu não acho que aconteceria grandes coisas, sabe? Se comparado, tipo, com a Carol A Carol, quando ela fica sabendo de uma coisa muito louca que fizeram com os amigos dela Ela vira o Rambo e quer matar todo mundo O Morgan, ele é o tipo, cara pacífico Até muita gente acha isso chato nele Ele saiu, assim, de The Walking Dead e foi, assim, pra Fear E a gente reclama dele, assim, Fear Porque ele tem aquele negócio de que toda vida vale De que toda coisa vale Então, na questão do Henry, eu acho que pro Morgan seria algo triste Mas que não acarretaria nenhuma loucura dele De sair matando todo mundo, igual muita gente pensa Parou de ver Fear The Walking Dead? Muita gente me perguntou isso depois que voltou a segunda parte de Fear Olha, eu tinha começado a assistir, analisei boa parte da primeira parte da quinta temporada E começou a segunda parte, eu não tive muito tempo mais pra poder assistir, entendeu? E além disso, eu poderia fazer um esforço maior O que me deixaria meio louco da cabeça de tanta coisa Mas mesmo assim, não é tão recompensador Eu não tenho sentido tanto ânimo e tanta vontade de analisar Fear E além disso, o YouTube tem tirado relevância de vários vídeos que eu fiz sobre Fear Esse que é o complicado João Victor tem uma teoria dizendo que as crianças que nasceram depois do apocalipse São imunes ao vírus zumbi Então a Judith, o Rick Jr., o Herschel Jr. e a Grace São todos imunes ao vírus zumbi Olha, é um outro assunto que eu já falei muito aqui no canal E que mesmo eu falando até hoje, nunca falaram disso em The Walking Dead Nunca foi nem provado nada A gente não sabe se quem nasce depois pode ser infectado Ou se quem nasce depois tá imune Não tem isso ainda Até porque como eu já falei aqui, não tem ninguém que nasceu depois do apocalipse E foi infectado e tal, que apareceu na série Mas nesse sentido é claro que se isso for verdade Então a Judith, o Rick Jr., o Herschel Jr. e a Grace vão ser sim ali imunes Seria bem legal Apesar de eu ainda achar que a série não vai terminar com imunidade Cura zumbi, vai terminar de outra forma João faz um vídeo falando dos personagens que desapareceram da série Como aquele policial moreno que sumiu da série no primeiro episódio da primeira temporada Ele, se você tá se referindo àquele policial lá Que participava junto com o Rick Que era policial junto com o Rick Creio muito que ele deve ter sido um dos que foram consumidos ali Depois do apocalipse e morreram Ali eu não acho que cabe muito falar que ele tá vivo e tal É simplesmente um personagem que eles ignoraram e não vão falar mais sobre depois Mas é óbvio que tivemos outros Tem alguns que temos explicações e outros não Tipo os próprios Vatos, né? Aqueles caras que cuidavam dos idosos no asilo lá Os caras armadão Aqueles lá, por mais que muita gente não saiba, tem explicação Depois que o Rick deixou eles e tal Aparentemente o governador foi lá e matou todos Foi algo desse tipo aí Mas aí tem outros O negócio é que eu não sei se daria um vídeo completo Porque é complicado A gente não sabe tanto Pode ser muito provável que eu fale um personagem aqui e fale Não sabemos o destino Fica sem graça o vídeo Faz um vídeo sobre a Lucille nessa décima temporada Com quem ela vai estar Se é com o Megan ou com a Michonne Olha, a gente já viu que a Lucille ainda existe na série Ela continua viva No final do trailer temos a Michonne com ela Mas sabemos que a Lucille é do Negan, entendeu? Então fica aquela dúvida Eu acho que seguindo os quadrinhos misturados com o que eles tem de história pra contar Que eles criaram É muito provável que a Michonne tenha a Lucille guardada Tipo ela mesmo, ela sabe onde que tá Aquele momento no final do trailer é o momento que ela revela a Lucille Aparece e tal E depois isso deve passar pro Negan de alguma forma Porque seguindo os quadrinhos agora sim O Negan utiliza dela na luta contra os soradores Lá nessa guerra Até ele quebra ela nas costas do Beto Eu já falei aqui inúmeras vezes Eu queria te fazer uma pergunta Se o Henry é basicamente um Cole da vida E o Henry morreu nas estacas Você acha que o Cole, se ele tivesse vivo, ele morreria nas estacas? O que você acharia se a Judy chegasse na Carol com a cabeça da Alpha? Mano, seria louco demais Então, são duas perguntas em uma Vamos responder a primeira do Henry e Cole Olha, eu tenho muita convicção sobre isso Eu acho que se o Cole tivesse vivo, ele não morreria nas estacas Até porque a morte dele foi uma cagada de roteiro naquele momento Pra impulsionar o Rick a não matar o Negan Essas coisas Mas se ele não tivesse morrido, depois com a saída do Rick Ou às vezes nem saída do Rick Ele iria continuar lá pra poder levar o legado do pai dele Assim como nos quadrinhos Os quadrinhos terminaram com o Cole levando o legado do pai dele Se ele não morresse ali com aquela cagada Ele não iria morrer nas estacas Ele ia fazer o arco lá com a Lydia bonitinho Poderia ter até aquela cena dos quadrinhos com a Lydia Que um monte de molequinha aí na puberdade queria ver E já sobre a sua segunda pergunta Se a Judy chegasse na Carol com a cabeça da Alpha Eu já acho meio viajada Me desculpe e tal Com todo respeito Mas assim, né? Como que a Judy vai matar a Alpha? Chegar com a cabeça dela, né? Será que se matarem a Alpha A filha dela vai se voltar contra o grupo? Você tá falando da Lydia, né? Obviamente que não A gente viu, se você não assistiu a nona temporada Uma grande desconstrução da relação de mãe e filha da Lydia ali com a Alpha Resumidamente, a Lydia era meio que refém da mãe Que fazia a cabeça dela e tudo mais E ela meio que se libertou disso naquele episódio 15 Porque ela finalmente conseguiu contato com alguém de fora Que não manipulasse a cabeça dela Tipo, o Henry mesmo serviu pra esse papel O Daryl serviu pra esse papel Então não, eu acho que quando a Alpha morrer A Lydia vai ficar bem triste Mas não vai se revoltar contra ninguém Ele podia entrar em algum desses três filmes de The Walking Dead Isso aqui é um comentário sobre aquele vídeo que eu falei do The Rock A possibilidade do Dwayne Johnson entrar na série e tal Olha, nos filmes eu acho que até que teria uma chancezinha aí Porque os filmes vão ser produzidos pelo Universal O The Rock tem uma boa relação com o Universal Já fez vários filmes Faz, né? Velozes e Furiosos e tal Só que a relação principal que tem que ter é com a MC Teriam que colocar um personagem pra ele lá E que seria relevante Não adianta você contratar o The Rock pra um filme Colocar num negócio assim E eles terem um personagem secundário Não, não adianta Eu nunca esqueço quando The Walking Dead volta Porque volta sempre no meu dia de aniversário Melhor prenda de nível Então nosso querido Diogo fez aniversário em 7 de outubro em 2018 Só que já em 2017 ele fez em 22 de outubro Olha que coisa Já em 2016 tinha sido só um dia depois 23 de outubro Por aí Tudo em outubro pelo menos, né? Tá tudo próximo E aí em 2015 ele fez em 11 de outubro E assim, a gente pode concluir que todo ano ele faz aniversário em uma data diferente Isso é muito legal Gostei muito Queria que você contasse pra gente como é que você faz isso Que é muito legal É óbvio que eu tô zoando com o comentário do cara Porque não fez muito sentido, né? Mas de certo esse ano volta E ele só falou no calor do momento Enfim Mas basicamente esse foi mais um vídeo Queria pedir muito que você clicasse no like É muito importante Me ajuda de mais divulgação Inscreve no canal pra você não perder nada que for postado aqui É vídeo quase todo dia Segue nas redes sociais Tá tudo aí embaixo Vamos trazer mais conteúdo Muita coisa E é isso aí Né? Acho que acabou Um abraço Fui Fui Tchau 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 Tchau